Oi Tati, muito boa tarde, boa tarde a toda a nossa audiência do A Casa é Sua, estou aqui prontíssima para mais um Mari Help, que hoje o tema sabe qual é? Ozonioterapia capilar, sabe o que é? Não sabe? Então senta aí no sofá que você vai aprender junto comigo e com o Marcos, porque o Help de hoje é todo dele, viu? Ele vai falar para a gente como que funciona a ozonioterapia, qual tipo de cabelo pode ser feito, enfim, sem spoilers, bora comigo? Partiu! Oi Marcos, tudo bem? Olá, tudo jóia. Seja bem-vindo ao Mari Help, a casa é sua. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso, obrigada aí por esse tempinho que você separou para a gente. Marcos, e sem mais enrolação, o pessoal de casa já está querendo saber? Fala dessa ozonioterapia, menino. A ozonioterapia, na verdade, o que acontece? Hoje está sendo muito utilizado, que é na terapia capilar, o vapor de ozônio. O vapor de ozônio, ele é fungicida, bactericida, muitas vezes a gente tem algumas feridas na cabeça, aquele famoso pelinho encravado, isso é tudo a base de fungo, bactérias, então ele já tem esse tipo de tratamento, que é o quê? Evitar que isso ocorra. Certo, vocês estão anotando tudo? Porque é muita informação, viu? Ô Marcos, olha, seguinte, estamos aqui com a Gisela, gente, ela que é da nossa audiência, foi sorteada, e você já falou para que serve, né? Para queda, pontas duplas, frizz, e eu tenho mais uma pergunta aqui, pode ser feita em qualquer tipo de cabelo? Em qualquer tipo de cabelo, principalmente num cabelo que tem algum tipo de química. Ah, ótimo. Que as pessoas usam muito o quê? Muita coloração, né? Famosa tinta, que as pessoas chamam, uma progressiva, uma selagem, um botox, então qualquer tipo de química que você tem no cabelo, é necessário você ter, você fazer esse tipo de procedimento. Bom, ainda que tirando todas as dúvidas, eu quero saber, primeira sessão que ela fazer, ela já vai saber o resultado, já vai ver o resultado? Sim, vai sentir. Mesmo um cabelo, se é um cabelo que está menos danificado, você já vê um brilho sensacional, que já vem logo de cara. Volume. Volume e tudo mais. Se é um cabelo que já está um pouquinho mais danificado, principalmente um cabelo cacheado, que como eu disse, ele tem essa questão de ter essa falta de uma hidratação e nutrição natural até do couro cabeludo dela, ele vai sentir também, né? Principalmente a questão de maciez, você sente um cabelo mais leve. Hoje os produtos utilizados, eles não têm mais aquela preocupação que antigamente as mulheres tinham de nossa, vou colocar uma máscara de hidratação no meu cabelo, meu cabelo vai pesar muito. Hoje já não tem mais isso. Então você sente uma leveza, você sente como o cabelo já está mais saudável, né? É nítida a diferença que você sente na hora que faz. Certo. O Marcos, e quanto tempo de intervalo as pessoas podem estar fazendo? Fiz hoje, daqui quantos dias a gente pode fazer uma outra sessão? E é preciso realmente uma outra sessão? Então, na verdade, o que acontece com a questão de hidratação? Depende de cada cabelo, então. Depende de cada cabelo, mas o que acontece? Um cabelo cacheado, por exemplo, ele precisa de no mínimo duas hidratações por semana, né? Como eu disse, a oleosidade não passa pelo começo do cacho, então ela precisa de duas hidratações pelo menos. Um cabelo liso, uma hidratação por semana e com todo cuidado, porque senão você coloca muito óleo, muito creme no cabelo e ele acaba ficando muito oleoso e vive um cabelo sempre sujo, com caspa e tudo mais. Bom, Marcos, e pra encerrar, olha, agora eu já sei do que se trata, né? Eu sei pra que serve, mas me fala uma coisa. Digamos que eu não tenho nenhum problema, não tenho frizz, não tenho queda, não tenho nada desses problemas aí. Eu posso fazer a ozonioterapia capilar pra prevenir? Então, normalmente você seria de outro planeta, que é muito difícil isso acontecer. É muito difícil. Mas caso isso acontecesse, não, deve. Então se você puder, sempre que puder, fazer um tratamento, como eu digo, ir num salão, fazer um tratamento mais intenso, e preferência se quiser pode vir aqui. Com certeza. Nara Estúdio Hair. Justamente. E agora, gente, presta atenção nesse antes e depois da Gisela. Bora lá. Uau! Olha esse depois, Brasil! Gente, mas ficou muito bonito, né? Olha o volume. O princípio de qualquer tratamento, shampoo, lavatório. E depois nós fizemos um blend de hidratação, nutrição, reconstrução, onde ali a gente coloca queratina, aminoácidos, polágeno, máscara de hidratação e de reconstrução, óleos essenciais, tudo que esse cabelo precisa pra se manter saudável. Feito isso, ter aplicado, já sente na hora da aplicação o cabelo, como ele já fica mais solto, mais macio. Nós fomos pro vapor de ozônio, né, que ele faz o gran finale, aquele grande acabamento, né, que ele vem e potencializa tudo o que nós tínhamos acabado de fazer, fora os benefícios que ele já faz por si só. E depois finalizamos o cabelo dela, né, ativando esses caixinhos lindos, maravilhosos. Lindos mesmo! Gisela, você gostou? Adorei! Ai, que bom! Ficamos felizes! Além de ficar lindo, é muito alegrinho. Que ótimo! Marcos, quero agradecer, muito obrigada, viu? Obrigado por nos atender, nos recepcionar. Tati, beijo pra você, beijo pra toda a galera do A Casa Sua. E agora vou finalizar aqui, porque tenho que marcar o meu horário com o Marcos. Sim, vamos lá. Gente, beijo, obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri